Olá, meus irmãos, tudo bem? Vamos tomar nossas aulas. Vamos agora continuar nossa aula de História. A gente vai continuar no assunto Cultura Romana, Sociedade Romana. E na aula de hoje a gente vai falar sobre cultura romana, qual a influência da cultura romana para nós hoje. E na época em que ela surgiu, o que se destacou na cultura romana. Vamos lá, na nossa imagem. Cultura romana. Pode-se definir cultura como um conjunto de realizações humanas, tanto materiais como imateriais. O estudo da cultura por meio de fontes históricas nos possibilita conhecer povos que viveram em outros tempos e estabelecer conexões entre os costumes e as tradições do passado e as culturas da atualidade. A cultura romana está fortemente vinculada com quem? Com a Grécia. E dessas três primeiras parágrafos que a gente leu agora, a gente vê três informações. A cultura, ela sempre vai estar ligada e vai ter sempre influência com os tempos atuais. Por mais que a gente esteja há praticamente dois mil anos ou quase dois mil anos do fim do Império Romano, da República, do que a gente já estudou nas aulas passadas, a cultura romana tem muita influência na cultura de hoje. E ela sofreu também influência de um império que antecedeu, que a qual Roma antecedeu, que veio posterior a esse império, que foi o Império Grego, que a influência na civilização grega ou na Grécia. Continuando, ao observarmos, a associação entre o Panteão de Romano e o Parthenon de Atenas é quase imediata, graças às colunas coríntias e à fachada típica dos templos gregos. Aqui nós vemos a semelhança das culturas grega e romana. Aqui nós temos o Panteão, que fica lá em Roma, e o Panteão em Atenas. Percebem que as colunas são muito parecidas, ou seja, Atenas influenciou a cultura romana. Pode ver as linhas, os traços, toda essa influência grega na cultura romana. Desde o século VI a.C., colônias gregas se estabeleceram no sul da Itália, na região da Sicília, formando a chamada Magna Grécia. Essas colônias mantinham relações comerciais com os romanos, implicando intercâmbios culturais, ou seja, trocas de informações. Posteriormente, no século II a.C., já no final do período republicano, Roma conquistou a Magna Grécia e a Macedônia. Nas aulas anteriores, estudou o período republicano, toda a influência desse período. Já nesse final do período republicano, nós vemos que Roma conquistou a Magna Grécia, ou seja, conquistou a Grécia e a Macedônia. A partir desse momento, os romanos passaram a estudar a arquitetura, a filosofia, o idioma e a mitologia dos gregos, assimilando algumas de suas características. Podem ver que essas quatro informações, arquitetura, filosofia e idioma e mitologia, os romanos praticamente estudaram e herdaram dos gregos. Mitologia, que é a religião, os deuses gregos, que posteriormente os romanos tiveram também os seus deuses. São praticamente os mesmos, só mudam a nomenclatura, o nome dos deuses. Enquanto uns têm o nome de Zeus, lá em Roma já é Júpiter, já é o nome de planetas que a gente conhece hoje. Continuando, ao extrair o contato com a cultura grega no século II a.C., os romanos conheceram na realidade uma cultura helenizada, ou seja, uma fusão, ou seja, uma mistura entre as culturas gregas, persa e egípcia, promovida durante o Império Macedônico, de Alexandre ou Grande. Lembrem que em aulas anteriores a gente falou sobre o helenismo, que foi a grande explosão cultural e científica do mundo antigo, a qual muitas descobertas científicas aconteceram. Continuando, a expansão territorial de Roma e a adoção do helenismo fizeram com que a cultura romana adquirisse um caráter universal, ou seja, mais amplo, inclinada à observação de elementos culturais dos vários povos dominados e favoráveis à concessão da cidadania romana às mais diversas etnias. Ou seja, aqui o helenismo, só para vocês relembrarem, o helenismo fez com que as culturas dos povos que foram conquistados permanecessem, e Alexandre e Grande introduzia a sua própria cultura, a cultura macedônica, mas ele permanecia, deixava com que os povos tivessem a sua própria cultura, ou permanecessem com a sua cultura, mas ele introduzia a cultura macedônica. Vamos lá continuar a leitura. Além dos gregos, outro povo foi fundamental para a formação da cultura romana, os etruscos. Os três últimos reis de Roma foram etruscos, ou seja, pertenciam ao povo etrusco. A cultura desse povo contribuiu para o estabelecimento de diferenças entre gregos e romanos. Ou seja, a partir do povo, desse povo etrusco, foi estabelecida a diferença entre gregos e romanos. Aqui nesse mapa, não sei se vocês vão conseguir enxergar, nós vemos até onde o Império Romano ia, ia abrangendo, até o norte aqui, norte e nordeste da Bancina de Africana, aqui o próprio país, que hoje é o país Itália, foi onde era originário, ou era o centro do Império Romano, que é já Europa. Continuando. Da arte etrusca, os romanos mantiveram técnicas de escultura, arquitetura e ornamentação de túmulos. Ou seja, a influência etrusca dos povos etruscos, os romanos mantiveram o quê? Escultura, fazer estátuas, arquitetura, a formação, a construção de ambientes, locais, ou casas, que a gente conhece hoje, a arquitetura dá aquele design, que a gente fala hoje, para os locais, principalmente casas ou ambientes. E uma coisa interessante que eles faziam era ornamentar túmulos. O que era ornamentar túmulos? Era onde as pessoas eram enterradas, os cemitérios. Hoje o que a gente vê muito eram as pessoas fazendo lápides mais sofisticadas. Mas nesse período, eles já faziam pequenas estátuas, faziam coisas bem mais sofisticadas. No caso das esculturas gregas, a intenção era que as obras transmitissem a ideia de perfeição. Ou seja, eles tinham esse interesse de mostrar as coisas perfeitas. Uma coisa sem defeito, uma coisa que não tinha nenhum tipo de defeito. Eles buscavam a perfeição. Continuando, a ideia de perfeição, o princípio que caracterizava, portanto, as esculturas representavam o ideal de beleza. Quando vocês forem pesquisar lá no Google, lá na internet, vocês forem ver esculturas gregas, esculturas romanas, nesse período, vocês vão ver, até mesmo posteriormente, a cultura grega e romana, vocês vão ver que a influência da cultura grega e romana até hoje nos dá essas informações e até hoje influencia. Por quê? Eles buscavam pela perfeição das coisas. Continua a leitura. As esculturas romanas, as esculturas romanas, inspiradas na arte e trúspia, buscavam retratar a realidade, ou seja, reproduzir os traços gerais da pessoa. Qualquer característica que a pessoa tivesse era demonstrada ou era feita nas esculturas. Nos bustos romanos, que eu vou mostrar daqui a pouco o que é um busto, um ano, que tinha essa característica, é possível notar que havia pouca preocupação com o ideal de beleza. Eles não queriam demonstrar perfeição. Eles só queriam demonstrar o real da pessoa, ou de quem eles tivessem feito os bustos, ou o busto. Com base nas referências etruscas e gregas, os romanos desenvolveram uma cultura própria e espalharam por todo o mar Mediterrâneo, o mar que ficava perto da Europa. A difusão dessa cultura, somada com a contribuição helenística, produziu o que se costuma chamar de Antiguidade Clássica, ou seja, a influência helenística, a difusão da cultura romana através do povo etrusco, a gente tem a Antiguidade Clássica. E aqui é o exemplo, dois exemplos de bustos romanos, ou bustos só. Busto é caracterizado simplesmente pela metade do corpo da pessoa para cima, até a cabeça, para até mais ou menos o rei do estômago. e só queriam retratar como se fosse uma fotografia que a gente tem hoje. Nessa época, eles faziam esculturas. Hoje a gente bate foto, tem as máquinas, tem o celular. Nesse veículo, se a pessoa quisesse ter uma representação de si, mandava fazer um busto. Continuando. As pinturas etrústicas mais significativas são os afrestos encontrados em tumbas. Ao observar essas imagens, é possível extrair informações sobre a vida social e familiar dessa sociedade e sobre sua postura em relação à morte. pode ver que o afresto tem um significado bem interessante. Eles tinham que ter mostrado, na verdade, informações sobre a vida social, a vida familiar e o que eles achavam, o que eles tinham como ideia de morte, o que eles tinham sobre a morte. Continuando. Em geral, os desenhos coloridos em tons quentes expressavam um desenho de sorte e de felicidade ao falecido. Os etrústicos acreditavam na vida além do túmulo, ou seja, a vida além da morte. Ou seja, a pessoa não morria e ficava só ali no túmulo. Tinham uma outra vida depois que terminasse a daqui da terra. Por isso, os etrústicos colocavam nas estruturas estruturas armas, joias e objetos que consideravam necessário quem? Aos mortos. Muitas culturas têm essa característica e acreditam na vida após a morte. E um exemplo dessas é o povo egípcio. eles enterravam os seus mortos e enterravam junto com eles os seus bens que eles mais utilizavam em vida. No caso aqui, nós temos essa influência também dos romanos, dos povos etrústicos, que eles acreditavam que a pessoa morria e após ela morrer aqui em terra, muitos dos mortos ela teria teria uma outra vida e com isso ela deveria ter as armas, as joias, aquilo que ela usava aqui na terra ela poderia usar depois de morto. Continuando. contudo, a ornamentação funerária era uma prática da minoria aristocrática, ou seja, era da elite. As numerosas sepulturas das pessoas comuns não tinham ornamento, ou seja, quem podia fazer ornamento era quem tinha condições, ou quem era da elite da época, ou seja, da aristocracia. já os mais pobres, como foi falado aqui na última informação, não tinham condições, então os túmulos eram lisos, não tinham nenhuma ornamentação. Aí já dava para diferenciar os túmulos de quem tinha condições, de quem era rico, e os túmulos de quem era pobre. Aqui nós vemos os afrescos que eu falei anteriormente, o que que apresentavam os afrescos etruscos. Afresco é um tipo de pintura que era utilizado sobre madeira, né, e por isso tem esse nome, afresco, né, porque era, né, eles também procuravam demonstrar o cotidiano das pessoas. Podem ver as informações, a árvore, o pessoal caminhando, ou aqui a pessoa provavelmente dançando, né, ou procuravam demonstrar o cotidiano ou com a plantação, ou o que fosse, eles procuravam demonstrar nessa pintura. Continuando, os romanos ergueram tempos aos seus deuses, e neles já trataram temas relacionados à ideia de supremacia e poder. Na escultura, buscavam se retratar as pessoas de forma realista. Os magistrados encomendavam as culturas de si, de seus familiares, para colocá-las em onde? Em praças, em monumentos, no fórum da cidade, em suas casas e vilas. Ou seja, as pessoas, os magistrados, as pessoas que tinham condições, a elite da época, para demonstrar o seu poder e a sua influência na sociedade, na sociedade, eles criavam, mandavam fazer os custos e esculturas, e para demonstrar ainda mais o poder, o que eles faziam? Colocavam em locais públicos. Se fosse uma pessoa magistrada, por exemplo, que é uma pessoa pública, tem influência na sociedade, para demonstrar o seu poder, ele criava uma escultura de si, ou um busto, ou o que fosse, e colocava num local público, meio que a maioria das pessoas vêem, a influência, o tamanho da influência desse magistrado, ou desse político, seria da época. Continuando, com as conquistas romanas, além de receber influência nas artes de outros povos, também se tornaram possíveis a compra, a encomenda e a venda de obras, exemplo, colunas, estátuas, vasos, peças de mármore, entre outras, produzidas em locais como Etrúria, a Grécia, a Sicília e a Ásia. ou seja, os romanos conquistando outros povos, eles influenciavam também esses povos conquistados com a sua cultura, um povo dominante tentando dominar também a cultura desse povo. Mas, muitos desses povos permaneceram com a sua cultura. Lembrando que eu falei no início da aula, que eles permaneceram deixavam com a influência da Ásia e da Macedônia, os romanos também em alguns lugares permaneciam, deixavam que o povo conquistado continuasse com a sua cultura. Continuando, muitos artistas dessas regiões foram trabalhar aonde? Em Roma, ou seja, dos povos conquistados, os artistas desses povos iam para onde? Trabalhar em Roma. voluntariamente ou como escravizados, o que contribuíam para o aumento do intercâmbio cultural. Lembrando que a pessoa se tornou escrava, uma das possibilidades dela se tornar escrava era o povo onde ela pertencia perder uma guerra e as pessoas se tornavam escravas dos vencedores. e aqui a gente vê a Vila Adriano em Tivoli em Roma. Podem ver que tinham esculturas nessa vila, como se fosse uma praça, um local de lazer e eles colocaram algumas esculturas em locais públicos. Podem ver essa influência da cultura romana. Em Roma, peças teatrais eram apresentadas em praças ou em teatros a céu aberto, construídos para milhares de espectadores. Algumas peças se baseavam em poemas gregos que contavam a história de heróis ou em comédias romanas inspiradas na dramaturgia helênica. Alguns escritores romanos, aliás, escreviam em língua greca. Alguns escritores romanos utilizavam a língua grega. Apesar da criação da dramaturgia helênica, os romanos adaptavam obras conforme a sua necessidade e o seu modo de vida. Então, aqui a gente já tem a influência grega também no teatro. Até hoje, a gente vê o verso do teatro, o verso da dramaturgia, aonde? Lá, na Grécia Antiga, porque eles gostavam de fazer a dramaturgia, de fazer peças teatrais, principalmente sobre heróis, sobre batalhas que ocorriam. Os deuses, principalmente, eles representavam essas dramaturgias. E aqui nós temos a imagem de um desses teatros a céu aberto. só que aqui nós vemos que é na Espanha, a qual podemos ter um exemplo de como era na época um teatro a céu aberto. Na aulas anteriores sobre igreja, nós também colocamos imagens de teatro a céu aberto. E aqui cabiam milhares de pessoas, como se fosse um estádio de futebol hoje para nós. E até a próxima hora.